Enquanto isso, aqui no Brasil, um pequeno grupo de ateus fundamentalistas prepara uma surpresa para o Papa. Prometem fazer o desbatismo coletivo contra aquilo que chamam de imposição religiosa. Esquecem esses ateus que o cristianismo é uma escolha pessoal e racional. O exercício do livre-arbítrio, onde até o batismo de crianças católicas precisa ser confirmado na idade da razão. Mesmo assim, esses ateus pretendem fazer barulho e alertar contra os males da fé, afrontando o Papa e milhões de fiéis em plena jornada mundial da juventude. Esquecem eles que a intolerância religiosa é inadmissível neste país que garante a liberdade de crença. Pobres ateus, eles não sabem o que dizem. Inconformados, incomodados pela fé, protestando contra o que não acreditam, tentando em vão apartar o homem de Deus. Irônico é que sem Deus não haveria nem católicos, nem judeus, nem islâmicos, nem agnósticos, nem mesmo os ateus.